Eu tenho os sonetes, eu vou declamar, não sei se vocês já se perguntaram, eu me perguntava direto assim, por que é que existem mais poesias e mais músicas falando sobre sofrimento, sobre dor, né, no amor, do que sobre felicidade? E aí eu parando um dia pra pensar e cheguei a seguinte conclusão, pra tentar não me inquietar tanto, é que quando a gente tá triste no amor, quando alguém nos decepciona, a gente quer desabafar aquela dor, e aí vem a música, vem a poesia, já quando a gente tá feliz, a gente quer viver aquele momento, aquela felicidade, então quem quer saber de música, quem quer saber de poesia, por isso que, na minha concepção, a maioria das poesias e músicas falam de sofrimento, e aí eu sempre conto essa historinha, quando eu vou declamar esses versos, que uma ex-namorada minha, uma vez chegou pra mim e disse, mas Vinícius, tu nunca mais fizesse uma poesia pra mim, ela disse, você não me faz sofrer? Aí pra que eu disse isso? Um mês depois ela me deixou, pronto, agora eu faço a poesia da Galurgia. Aí eu fiz um soneto que eu intitulei de fim, quando eu disse, eu parei pra pensar no nosso amor, pra saber o que fica e o que vai. O que fica, você de mim não sai, o que vai é você, e fica a dor. Vai você, fica o cheiro e sabor que restaram na sua despedida. Vai inteira e minha alma está partida, vai seu riso e só fica o de sabor. Vão desejos, vão flores, vão paixões, ficam rastros de dores, ilusões, ficam cartas e vai quem as deixou. Vão seus sonhos e ficam as tristezas. Vai você e ficam só duas certezas. Eu lhe amei, mas você nunca me amou. E aí quando foi, pra terminar a historinha, quando foi um tempo desse aí, Tia Dias, que também escreve, também escreve poesia pra mim, mas ela chegou pra mim e disse, mas Vinícius, você nunca mais fez uma poesia pra mim. Ela disse, agora eu faço, senão me lastinou, padre. Aí eu fiz um soneto que eu intitulei de Minha Amante, que foi até gravado por Santana no outro CD dele, Santana o Cantador. Eu disse, meu amor, quero muito me entregar. Dividi meus desejos, minha cama, pois o sonho maior de alguém que ama se pensar como a gente é só casar. Entretanto, você tem que aceitar entre nós, sem ciúmes, outra dama. É que às vezes, na noite, ela me chama e eu não posso, por nada, recusar. Quando à noite eu sair bem de mansinho, peço apenas, não corte o meu caminho, não pergunte onde vou, saiba por quê. Calma, amor, eu jamais me trairia. Eu só vou me encontrar com a poesia e talvez traga os versos pra você. E aí, continuando, então, declamando mais um dos sonetos. Meus, tem, uma vez eu juntando todas as desilusões amorosas que a vida nos impõe, aí eu fiz um soneto que eu intitulei de Teu Arrependimento, onde eu disse, tu roubaste o sossego dos meus dias, decretando de vez o nosso fim. Ainda roubas a verve que há em mim, pois não paro de te escrever poesias. Os sonetos que fiz não merecias, pois ao lê-los agias sempre assim, escutava. No entanto, achavas ruim e não davas valor, porém, fingias. Mas quem sabe algum dia, em algum bar, eu escute alguém, tu escutes alguém os declamar e perguntes, quem fez? São fictícios? E eu queria estar perto pra com gosto, ver a dor e o remorso no teu rosto quando o cabra dissesse, foi Vinícius. Valeu.